Minha história, as minhas atitudes, o meu comportamento começou a mudar depois que eu tive uma interrupção num relacionamento, e aí eu fiquei muito tempo pensando em como superar e por que eu não conseguia superar, e isso me fez começar a ler, a estudar, me fez começar a querer entender como a mente humana poderia fazer de forma mais rápida me libertar daqueles sentimentos, daquela angústia que eu sentia, daqueles ressentimentos, daquelas mágoas, daquilo tudo que eu ficava revivendo o tempo todo, e essa busca por começar a entender começar a estudar, começar a querer saber como eu poderia fazer para me libertar daquilo fez com que eu começasse a ter conhecimento sobre técnicas, sobre comportamentos que poderiam me auxiliar a fazer com que eu me libertasse daquilo tudo, e aí eu quis saber mais, quis saber mais e eu fui me aprofundando, e o que foi uma interrupção, algo que me machucou muito foi o que com o tempo fez com que eu aprendesse várias técnicas, vários conceitos, várias atitudes várias formas de pensar, que gerariam em mim uma nova forma de viver a vida e de viver e isso mudou a minha vida, então incrivelmente o que eu achei que por vários momentos iria me derrubar foi o que me levantou, foi o que me fez estudar, foi o que me fez reconstruir a minha vida e me tornar uma nova pessoa